Música Desce o 15, Paulinho, na ponta direita, vai pro fundo Rente a bandeira de escantinho, levou a melhor Andressão no comando, Cazú, levantou, Cazú, tentou Goooooooool Goooool Goooool O 15, Cazú Na marca de 42, primeiro tempo de jogo Cazú O japonesinho Cazú, mete lá dentro Aperta o placar, não toque de cabeça Baixinho, esperto O japonesinho Cazú Desceu de cabeça no lance de Paulinho Tá na ponta direita, cai na frente O 15, Cazú de cabeça 15, 1 Corinthians, 0 Música Música Música